MÚSICA 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 Caros ouvintes, mais uma edição inédita do programa Inclusive. Eu estou começando o mês de março, que é o mês da mulher. Olha que coisa mais maravilhosa falar. Mês da mulher, Dia Internacional da Mulher, é dia 8 de março. Hoje é dia 5, o quinto dia útil do mês de março. De 2020. Estamos aí, parece que cada vez mais acelerados e, eventualmente, é preciso desacelerar um pouquinho para a gente conversar sobre temas importantíssimos, relevantes, tal como o empoderamento feminino. E quem está hoje aqui ao meu lado, que atendeu o convite, agradeço a presença, é a Beth Ripoli. Tudo bom, Beth? Como você está? Prazer, Rosa, te conhecer, viu, Luí? Prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes. A Beth é empresária. Não é, Beth? Pois é. Conta as suas tarefas, as suas atividades para contribuir por uma sociedade melhor. Isso é o que eu mais me empenho, Rosa, porque... Pergunta pra mim o que eu faço da vida. O que você faz da vida? Sucesso. Olha só, isso já é um ponto altamente positivo. E de que maneira eu faço sucesso? Não é aquele sucesso pernóstico. Eu faço sucesso porque eu me encontro na minha missão. E qual seria a minha missão? Inspirar as pessoas com quem eu tenho contato através da minha atividade. E você fala, mas então o que você faz da vida? Eu faço algumas coisinhas. Uma delas é ser pianista profissional. Tanto é que hoje você vai ganhar a Mercedes. Eu sou escritora, já tenho dois livros escritos. Sou professora de piano e violão, compositora, faço palestras com uma banda de mulheres. E tudo isso que eu faço, não é que os homens não estão incluídos, estão, sim. Porém, é completamente acessível ao sentimento da mulher, ao acolhimento da mulher. Então, eu me sinto bem na minha missão nesse mês de março, mais que nunca. Muito bem. Tal como a Beth Ripley, nós que pertencemos ao grupo das poderosas mulheres, somos poderosas todas, somos poderosas, e, eventualmente, infelizmente, algumas mulheres desconhecem esse poder. Beth, antes de a gente iniciar, eu quero introduzir aqui, gente, que o Dia Internacional da Mulher, dia 8, o que é o Dia Internacional da Mulher? É uma data marcante, porque as mulheres estavam reivindicando justamente o empoderamento, justamente o reconhecimento profissional. Elas queriam lutar por condições igualitárias, tal como os homens. É bem isso, não é? E isso aconteceu na década de 70. Na realidade, no meu entender, e a minha opinião não quer dizer que é verdade absoluta, eu sinto que o papel da mulher na humanidade é incontestável. Inclusive, a mulher que tem o dom da maternidade, ela já só por isso é um diferencial. E ela achar que ela precisa ter um mês da mulher, um dia da mulher, é redundância, porque a mulher pode ser valorizada e respeitada a cada dia, que nós estamos aqui graças à mulher. Concordo com você, Beth. Uma ótima observação. A mulher tem que ser respeitada sempre. O ano inteiro. O ano inteiro, a vida toda. Até porque somos mães, avós, tias, amigas. E praticar a sororidade, que é uma mulher que ajuda a outra mulher. E, nesse contexto, eu sei aqui que você luta pela igualdade de gêneros. A mulher mais madura, a mulher madura, ela vem sofrendo, às vezes, alguns cortes. Eu tenho uma opinião formada a respeito disso. Porque, como eu já tenho o cartão do idoso, e já tenho três netos, netos de dez anos, eu percebo o seguinte, quem tem 60 é o antigo 40, o antigo 50. Quem tem 40, os 30. Só que depende da cabecinha, do mindset da mulher. Porque, muitas, ao entrar aos 40 anos, já começam a falar Ai, meu Deus, estou cheio de ruga, vou fazer 40 anos, minha vida está acabando. Não. A vida começa quando você tem a maturidade dos 40 anos. E, a cada década, você vai se fortalecendo, porque você vai sabendo o que você quer da vida. Então, eu sou uma adepta completa de que a mulher, quanto mais ela fica madura, mais ela abre possibilidades e tem atitudes. Muito bem. Atitudes. A Atitudes remete ao título do livro recém-lançado. Hashtag Atitude é Tudo. Então, este livro não é só a minha opinião a respeito da Atitude. Porque o que te interessa? Rosa, você está me conhecendo hoje e fala Sua Atitude qual é? Não interessa. Porém, eu tenho 80 depoimentos de não só mulheres, de homens e mulheres, de atitude dentro do nosso cenário. Gente que foi lá e fez alguma coisa. Não disseram que era impossível, o pessoal foi lá e fez. Então, você ouviu a opinião de uma Trazano, ou da Tchê Kuaok, Sônia Rez, Xinyashi, que tem aqui o meu irmão general. Então, eu tenho assuntos aqui variadíssimos, que vão da terra, a respeito de coisas terrenas, e tem também sobre recursos, ferramentas de cura mental, física e espiritual. Tem um capítulo inteiro para isso. Hashtag Atitude é Tudo. Beth, quando você pensou, por exemplo, em ter a Luísa trajando, presidente do Magazine Luísa, não estou fazendo merchan aqui, por favor, estou falando de uma mulher altamente... uma mulher altamente importante para a sociedade brasileira. Hoje, e aí já quase 30 anos à frente do comando da empresa, ela assumiu, acho que há 20 anos, alguma coisa assim, mas ela nasceu no cerne dessa família. Ela é uma pessoa muito forte. Eu queria somar ao que você está comentando. Por favor, claro. A Luísa Helena Trajano, ela tem... Sim, ela é a CEO lá do Magazine Luísa, só que ela tem um projeto de vida, de ikigai, de propósito, que se chama Grupo Mulheres do Brasil, que, com 40 mulheres, ele se iniciou há seis anos, falaram assim, o que a gente pode fazer em prol do Brasil? Hoje, nós somos 37 mil mulheres, estamos em nove países, em 40 núcleos pelo Brasil, e em 18, 19 comitês. Você vai falar assim, o que vocês fazem? Vocês se reúnem para tomar chá, tomar sopa? Não. Tudo o que você imaginar no seu país Brasil, que a gente ama, que ainda não está rolando, não está acontecendo, o Mulheres do Brasil está cuidando. Quer ver um exemplo? Idosos, políticas públicas, educação, combate à violência, saúde, empoderamento feminino. Tem todos os comitês, tem o seu líder, seus soldados, e a gente vai para campo, a gente melhora, a gente cria condições. E eu queria te fazer um convite aqui em público. Gostaria de fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil? Nossa, com certeza. Ele se encontra aqui, viu? Que honra. É, na Tomás Carvalhal, aqui do lado. Certo. Nós temos já a sede. A partir do momento que você entrar, grupomulheresdobrasil.org.br, você vai falar assim, você quer um Brasil melhor? Eles vão perguntar. Lógico. Quem é que não quer um Brasil melhor? Aí você se inscreve, em cinco dias você recebe um convite, e aí, o Portas Abertas, você será recebido pela Sônia Rez, da Dudalina, ex-Dudalina, Checo Aoc, da Rede Blue Trees, que são as vice-presidentes, e a Luísa Trajano, no período que você puder, de manhã, tarde ou noite. Elas esperam o dia inteiro. E você vai conhecer cada comitê. Cada um fala três minutos. Se você se sentir tocada, ah, eu quero fazer parte do de saúde, eu quero fazer parte... Você fala, eu vou me engajar nesse. Você fala assim, não tenho tempo. Não tem importância. Você deu o seu nome, e você vai estar fazendo parte do maior movimento mundial de mulheres em prol de um país que é o nosso. Está bom para você? Está excelente, claro. Estou dentro, como a gente costuma falar. Pena que eu estou aqui com você hoje, porque hoje nós temos no Santander, que ocorre há 40 dias, um encontro que é a abertura e em homenagem à mulher. Vai ser no Santander hoje. Se der tempo, você se inscreve e vai lá. Muito bom saber disso. Gente, a gente vai dar uma pausa. A gente está terminando o primeiro bloco. A gente vai retomar esse tema, esse assunto que a gente iniciou aqui agora, desse grupo, porque é muito importante a gente mostrar para as outras mulheres que existem esses grupos e que elas podem fazer parte. a gente volta já, já. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br Voltamos para o segundo bloco do programa, inclusive. O papo está excelente. Beth Ripoli, dizem que os encontros entre as pessoas não acontecem por acaso. Eu tinha que te encontrar porque eu vou fazer parte do grupo Mulheres do Brasil. Olha, essa sua fala me emociona. Não, eu agradeço sempre. Porque é a pura verdade. Os encontros, eles têm propósitos. Então, eles estavam marcados. Não somente, claro, o fato de ter essa honra de integrar o grupo, mas de conhecer propostas sólidas, inteligentes, ativas como a sua. E tem um diferencial. Quando você se inscreve, tem algumas, não são leis, normas, são algumas coisas que a gente respeita, que é, nós não somos contra os homens, mas totalmente a favor das mulheres. Nós não vamos inventar a roda. A roda está inventada. Existem os projetos sociais como Amigos do Bem, Balé de Cegos, Paraisópolis, tem um projeto maravilhoso. O que faz as mulheres do Brasil encampar isso e dar um gás e vai lá junto? Tem algumas coisas que a gente tem que respeitar. Não se fala de política, porque o nosso partido, como a Luiz Helena fala, é o Brasil. Nós não temos partido. Então, se você chegar e falar, olha, porque eu sou do... Você não pode entrar. Realmente é apartidário, suprapartidário. E nós pretendemos chegar a um milhão de mulheres, porque se cada uma das 37 mil, 38 mil, levarem três, nós chegamos rapidinho. Somos 38 mulheres. Mil mulheres. Se você entrar e as seus ouvintes... São 39 mil mulheres. Se o outro ouvinte entrar, o outro, o outro... Então, estenda esse convite a todos os seus ouvintes. É grupomulheresdobrasil.org.br. Você não tem despesa. Você é convidada para assistir palestras maravilhosas de gente que entende. Ontem, por exemplo, eu ouvi aquela infectologista, Glória Brunet, falando sobre o coronavírus e foi esclarecedor na Casa Mulheres do Brasil, porque lá acontecem as palestras. Até é um tema muito importante. Tirar o pânico, gente. Porque se estabelecer um pânico, claro, existe o vírus, existe a doença, mas o que acontece? Eventualmente, você não pode estabelecer pânico dessa forma. A sociedade fica muito mexida. A sociedade vem sofrendo, não somente com relação à saúde, a quadros sociais, insegurança permanente. Então, precisa ser um pouco... Precisa ser um pouco criterioso no momento de você propagar. Sabe a palavra que eu uso? Bom senso. Exatamente. Você percebeu que eu cheguei aqui, eu não dei beijinho? Inclusive, lá... Não, claro. Altamente compreensível. Sabe, é um período. Depois vai passar, como passou o SARS, como passou, usou o HINV. Está aí, mas a gente está se cuidando. Então, vamos só, assim, cuidar. Além de propagar essas questões de saúde, do Grupo Mulheres do Brasil, eu queria saber, a Luísa, quando ela escreveu aqui... No livro? No livro. Então, a Luísa... O que ela falou para você? Então, mas a Luísa, ela me deu um prazer tão grande, porque ela acabou fazendo o prefácio do meu livro. Muito bem. E a TIECO, ela acabou fazendo a orelha do livro. Explica para a gente quem é a TIECO. A TIECO é, simplesmente, a CEO da rede Blue Trees de Hotel. E, se você ler aqui, ela é premiada mundialmente como uma das maiores executivas do mundo. Então, ela é uma pessoa superativa e de atitude. Porque o que falta no momento, não só no Brasil, mas, no geral? Atitude. E o que é uma boa atitude quando você pondera as escolhas? Tudo tem dois caminhos. Aí você tem que fazer uma escolha. Quando você pondera o que você ganha e o que você perde nesta escolha ou naquela, você vai ao encontro de uma atitude que possa fazer bem a você e ao entorno. O que é que está acontecendo hoje? É só ser WhatsApp, é rede social, as pessoas não estão tendo tempo para olhar no olho como nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. E agem intempestivamente. E o que vai trazendo com isso? Incompreensão. Encontros, encontros. Más escolhas, más atitudes. Más atitudes. Eu queria comentar que eu estou na segunda edição, e tem dois meses que eu lancei o livro. Na segunda edição, a primeira edição você lançou quando? Foi finalzinho de novembro. 5 de dezembro e 26 de novembro. De 2019? Agora é. Olha. Só dois meses. Tem pessoas que estão comprando 50, 100 livros porque eu posso trocar a contracapa e pôr a capa da empresa que queira dar para o seu funcionário. Ah, certo. Entendi. A Unmint recentemente fez isso. A minha palestra, atualmente, é Atitude é Tudo ou do outro livro que o nome é Autoconfiança, o Oxigênio da Vida. Sim, eu notei que tem outro livro que eu lançou. E o meu slogan é assim. Respira, Rosa. Respira. Está tudo aí. Não adianta você culpar o seu pai, o cachorro, o papagaio, o periquito, o vizinho de algo que está acontecendo com você. Não. Na verdade, para toda ação tem uma reação e nós somos os responsáveis pelas consequências. A ação tem uma consequência e quem é responsável é cada um de nós. então o ser humano tem essa tendência de querer delegar. Terceirizar problemas. Terceirizar problemas. E ele não se dá conta de que ele... E tem uma coisa que eu falo muito na minha palestra. É muito difícil aceitar isso. Na minha palestra, eu comento o seguinte. Fazer, ter atitude tem consequência. Não fazer, não ter atitude também tem consequência. Então, o que a gente tem que procurar? Eu faço atendimento também de alinhamento de chacos, uma série de outras coisas. E eu comento o seguinte. Procura se centrar, procurar o que é melhor para você. Depois que você tomar a decisão, pergunte-se como isso vai reverberar a minha volta. Porque não adianta você fazer o melhor para você e não se importar à sua volta. Porque se tiver consequência à sua volta, vai te fazer mal. E quando você fala da reação, de reagir, eu digo o seguinte. quando a pessoa está no equilíbrio, ela age. Quando deixou de ter equilíbrio, ela reage. Quer um exemplo? O trânsito. O cara vem, estourou o meu retrovisor. A minha amiga do lado falou, você está correndo atrás? Você não vai pegar? Não. A dívida com o universo não é minha. É dele. Ele foi embora correndo, eu não vou me arriscar, eu não sei quem é a pessoa. Então, abençoe. Pode ser que ele esteja correndo porque a mulher vai ter nenê, ou a mãe teve um infarto. Eu abençoo. e sou grata que foi só o retrovisor. Então, o que é isso? Inteligência emocional. É equilíbrio. E a inteligência emocional é um conceito cada vez mais importante na sociedade de hoje porque a gente já comentou aqui um pouquinho. As pessoas estão impacientes, elas não percebem que elas reagem de forma errônea. Eventualmente, você deu um exemplo do trânsito, acontece muito a situação no trânsito diariamente. E, às vezes, eu, dirigindo, eu percebo, vejo pessoas gritando, xingando a outra. Eu falo assim, gente, é irracional, não é? Então, essa inteligência emocional também é muito colaborativa quando a gente fala de inclusão, sabe? Porque, eventualmente, as pessoas excluídas, elas perdem um pouco o norte, elas não se sentem bem, se sentem irritadas. 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 E inteligência emocional é altamente, é uma contribuição muito importante para elas. Esse conceito. Eu venho lendo muito sobre inteligência emocional. Que legal. E tem servido também para que eu entenda exatamente o que você acabou de exemplificar, não somente no trânsito. No geral, na vida. Eu tenho múltiplas tarefas diárias. E, eventualmente, eu me vejo como num labirinto. Para que lado eu vou primeiro? Aí eu chego à conclusão, baseado na inteligência emocional, que eu preciso ter equilíbrio primeiro e fazer o que eu posso. Se eu puder fazer a mais, eu já vou estar no lucro. Você entendeu? Sem dúvida. Você está certíssima. E isso é um aprendizado. É uma atitude que eu estou tendo. Rosa, barba o seu modo de pensar porque vem ao encontro daquilo que eu trabalho com as pessoas. Porque quando eu faço uma palestra, eu falo dos quatro gigantes da alma. Você conhece? A gente vai deixar para falar deles no terceiro bloco. Pode ser? Claro. Eu, quatro gigantes da alma. A gente volta já, já. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com o que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente está com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então, jogue tudo isso para fora. Converse. Caros ouvintes, a gente está retomando aqui para o terceiro e último bloco do programa com a Beth Ripoli. Hashtag atitude é tudo. E ela está contando tanta coisa importante para a gente, Beth. Nós paramos nos quatro. Quatro gigantes da alma, que faz parte do tema da minha palestra. É o seguinte. Nós temos que ter sentimentos, que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. O medo, é importantíssimo ter medo. Eu não vou numa rua deserta meia-noite sozinha. Só que o medo, ele precisa ser contornado, limitado, para que ele não vire síndrome do pânico. A tristeza. Como é bom um dia você pegar o travesseiro, chorar, tudo que você tem que chorar. Existem tantas tristezas. A gente chora outros mortos em função de algo que aconteceu que não é bem aquilo. Chorar é importantíssimo, acolher a tristeza. Só que também dar um limite para ela para que não se expanda e não vire depressão. Medo, tristeza, raiva. A raiva impulsiona a gente para a frente. Eu, por exemplo, que sou vítima de violência doméstica, assédio sexual e uma série de outras coisas, tudo isso, senti muita raiva. Fiquei sem ver meu filho um ano que foi sequestrado. Tudo isso me proporcionou uma raiva que serviu para quê? Para eu me empoderar e virar pianista, escritora, tudo que eu tinha dentro de mim, mas não tinha coragem. Aflorou. Aflorou. Porém, a raiva também tem que ter um cercadinho porque senão vira violência. Como é que você conseguiu driblar essas situações? Porque você falando isso, sinceramente, é muito importante. É chocante. É chocante, mas é importante para que os ouvintes, as mulheres que estejam nos ouvindo, os homens também, claro, o público, entendam que, às vezes, a gente sofre adversidades porque precisamos crescer de alguma forma. Sabe como eu chamo? Eu não tenho problema. Eu tenho desafio. E cada desafio é a semente de uma nova oportunidade. Tudo que eu passei me transformou na mulher que eu sou. Se eu tivesse ficado só vendo a banda passar, olhando para a luna, nada ia acontecer. E, para concluir, alegria. Alegria importante. Não é gostoso de falar de alguém alegre? Claro. Só que alegria também tem que ter um comedimento que você não vira euforia e você perde o foco. Então, quando você trabalha esses quatro equilíbrios, esses quatro gigantes da alma, você chega a um determinado equilíbrio. Quando você fala como você superou isso, como você conseguiu, porque, no momento em que tudo isso aconteceu, que eu perdi tudo, que o meu ex ficou com a minha herança, levou o meu filho, uma sorte de coisa que não tem a menor raiva, ele está abençoado porque ele me ajudou. Eu renasci e assumi o papel principal do filme da minha vida. Por isso que o livro chama-se Autoconfiança, o Oxigênio da Vida, porque lá eu conto tudo isso e quais as ferramentas que eu usei para superar. Aí a pessoa fala assim, mas aí você teve condições? Não. Você pode simplesmente consultar na internet. Ah, mas eu não tenho internet. Então, conversa com alguém que sabe um pouco mais de você. Pega um livro nesses lugares que você não precisa pagar, porque não adianta você querer melhorar não fazendo nada. Exatamente. Sem atitude. deixa eu pegar um livro aqui. A gente tem uma câmera porque esse programa também ele vai para o nosso canal do YouTube. Olha aqui, gente. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, há o vídeo. Aqui o livro. Atitude é tudo. Atitude é tudo. E sabe qual é o meu último desafio? Porque assim, eu sou que nem o coelhinho, vai atrás da cenoura, né? Já fiz CD, já tenho cinco CDs. Aliás, você ganhou um aí com a música Em Nome das Rosas, que é o teu nome. Eu ganhei um CD que chama Sintonia. Nós tivemos uma sintonia. Total. Nome do meu programa, porque eu sou mulher de programa, eu tenho programa na televisão. Maravilha. Quero um dia participar dele. Por favor, vamos brincar. Não, vai lá. E tem uma música aqui que é Em Nome das Rosas. É para você. É para mim. É uma mulher que luta. Uma mulher que luta, realmente. Você está dizendo aí realmente o que... Não é? É verdade. É verdade. Tudo isso contribuiu para eu virar o que eu sou hoje. E o meu último desafio, sabe qual é? Eu acabei de ser procurada para ser lançada como pré-candidata à vereadora. Quer dizer, tudo a não ter nada comigo. Sim. Porém, eu não estou em uma missão que é inspirar e ajudar as pessoas. Sim. Se eu aceitar essa empreitada, eu vou ter muito mais oportunidade no macro. Em vez de ser só nas palestras, eu vou poder ajudar muito mais. Então, estou tendo uma coceirinha aqui que provavelmente eu vou aceitar a pré-candidatura. Então, eu já deixo aqui você convidada a participar de qualquer movimento, porque a mulher precisa fazer parte da política. Sim, até porque é até muito estranho falar sobre isso, porque eu participei de uma campanha política há dois anos nas eleições anteriores. E, assim, o partido tinha uma imensa dificuldade de preencher aos 30%. Pois é. Mas é um absurdo. Mas eu disse que eu não vou cumprir cota nenhuma. Vocês querem que eu seja candidata? Não é por causa das cotas, né? Eu não vou sempre cumprir cota. Eu vou lá para chegar e trabalhar em prol de quem? De quem? Das mulheres. Das mulheres, lógico. Claro. E eu vi essa diferença entre os candidatos e candidatas. Eu falei assim, isso ainda existe hoje, né? Sim. E existem cotas. E para que isso? É, vamos ser uma moça da padaria. Você não quer ser candidata? Eu vi algumas situações que realmente eu discordava bastante. Falei assim, não tem capacidade, não tem projeto. Mas era só para cumprir mesmo. Você percebe que as pessoas falam assim, mas você vai entrar para a política? A política é suja. Escuta, mas se alguém de bem, bem-intencionada, com valores, não começar a participar, a fazer parte, vai continuar do jeito que está. E, na minha opinião, o que vai consertar o Brasil, sabe o que é? É óbvio. É a educação. Sim. Porque quem está aí agindo mais ou menos, mais para menos do que para mais, não tem jeito. Mas a educação no Brasil é fundamental. Cuide das nossas crianças e a gente vai ter um Brasil melhor. Bete, a gente está aqui terminando o programa. Rápido, né? É muito rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. E, se você tiver algum contato que você queira passar, você pode deixar também. Então, Bete Ripoli é com dois T's e dois L's. Qualquer mídia social aparece lá. O livro você pode encontrar também dentro da internet. e a minha mensagem. Você, mulher, que esse mês está sendo tão homenageada. Olhe-se no espelho e agradeça. Agradeça porque você está viva. É a primeira coisa. E comece a agradecer um a um todos os benefícios e bênçãos que você tem. Acordou numa cama, tinha lá um lençolzinho, você teve um banheiro para usar? Quantos? Quatro bilhões de pessoas não tem? agradeça cada item porque quanto mais a gente agradece, mais o universo nos dá daquilo. Porque quem reclama, olha o verbo, reler é ler de novo, reescrever, escrever de novo. Reclamar? Reclamar de novo. Se você reclama, você tem mais do mesmo. Se você agradece, você sabe ser grata, você consegue muito mais daquilo que você já tem de bom. Então, confie em você. Só você pode fazer as escolhas. Enquanto você não as fizer, alguém as fará. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, você vai se olhar no espelho e falar assim, eu sou fulano de tal e eu posso. Muito bem, Beth. Muito obrigada pela sua mensagem. Sensacional a sua entrevista. A gente vai nos encontrar. Vamos falar muito. Quero te ver no Mulheres do Brasil. Sim, eu vou. www.mulheresdobrasil.org.br www.grupomulheresdobrasil.org.br E, quando você chegar lá, a Luísa fala que eu sou garota propaganda do Mulheres do Brasil. Todo mundo que eu cruzo na vida, eu chamo. E você, ouvinte, faça parte, porque você vai estar contribuindo para um país melhor. Não é o que você quer? Gente, ficamos aqui com essa edição. Até a próxima edição do programa, inclusive. Obrigada, Beth, mais uma vez. Eu que agradeço a todos. e até a próxima edição. Tchau, tchau.